Fala galera ligado no canal, o Fardes Xavier aqui para mais um vídeo no canal e olha, aqui atrás chegando também mais um vídeo com um fornecedor top para vocês. Esse aqui é um dos melhores fornecedores que a gente tem aqui e que envia para todo o Brasil. Fica no vídeo aí e vamos ver quais as mercadorias chegaram e vou também falar o preço de custo de cada uma delas, vou separar algumas, que são muitas coisas que a gente fez pedido, nessa caixinha aqui tem R$1.100 em mercadorias, entendeu? Dá para abastecer boa parte aqui da loja por um bom tempo, cabos, carregadores, então fica ligado no vídeo e bora para mais um. Fala aí galera, olha só, abri a caixa aqui, vem muito bem embalada pessoal, está aqui de lado, muito bem embalado. Relatório aqui dos pedidos que foram feitos, muito produto chegando galera, olha só. Vou tirar alguns aqui e passar o preço para vocês, esses cabinhos, cabos para iPhone, tipo C já, excelente qualidade. Muita mercadoria chegando, olha só galera, lanterna, fonte de carregador para iPhone, muito bom também. Essa aqui é 18 amperes pessoal, esse aqui também é um cabinho da Foxconn, muito bom também. Vou abrir aqui, separar a mercadoria aqui, conferir e já mostro alguns valores para vocês galera. Então pessoal, abri a mercadoria aqui, hoje eu abri no chão, fica mais fácil de me organizar aqui. Eu vou até conferir aqui com vocês algumas partes das mercadorias, que eu nem conferi tudo ainda. Eu só separei aqui as coisas que eu fiz pedido. Vou passar alguns preços para vocês, bora lá. Cabo auxiliar preto, colorido aliás, P2, P2, são esses cabinhos aqui. Paguei cada cabinho aqui pessoal, R$3,00, pedi 5 cabinhos. Lanterna pequena, essa lanterninha aqui pessoal, essa lanterninha tem uma saída muito boa. aqui na loja, eu vendo ela, na faixa aqui, eu vendo ela, eu ainda tenho um sinalizador do lado. Eu vendo ela, pessoal, na faixa aqui da loja, de R$35,00. Paguei R$16,00 nela, pedi duas unidades dela. Pedi também uma maior, né? É a mesma coisa dessa aqui, só que maior. Ela maiorzinha, ela saiu para mim a R$19,00. Vou vender ela a R$38,00 aqui na loja pessoal, tá vendo? Vamos ver, tem uma outra lanterninha aqui que eu pedi, que é uma lanterna a pilha, né? Essa aqui, quando eu tenho que colocar a pilha nela, vou fazer um combo para o pessoal. Eu já vou vender ela com uma pilha, né? Ela, mesmo isso, são da outra, liga aqui por trás, só que ela está sem pilha, né pessoal? Essa lanterna, pessoal, eu dei R$7,50, porque ela valeu, né? Seguindo aqui o vídeo, na minha colinha aqui, fone de ouvido, pessoal. Fone de ouvido, se eu não me engano, da Automex. Esse fone aqui é um fone Bluetooth, né? Tem entrada para cartão de memória, tá vendo? Ele é um excelente fone com custo-benefício muito bom, de uma excelente marca, pessoal. Esse fone de ouvido, eu paguei nele R$30,00, né? Pedi duas unidades, né? Eles mandaram um preto e mandaram um azul, meio azulado aqui no cantinho. Seguindo aqui, tem um segundo fone, que é um fone também sem fio, né? Eu paguei R$32,00 nesse fone aqui, pessoal. Vamos ver se ele tem um lado aqui que aparece. Não, esse aqui não. A caixinha dele é uma caixinha diferente, tá vendo? Aqui dentro vem um fone. Depois eu vou conferir ele certinho. Mas também é um fone Bluetooth, pessoal. Paguei nele R$32,00. Vou encaixar aqui certinho. Vamos ver mais coisas aqui. Caixinha de som, também paguei R$15,00. Aliás, vamos ver mais o quê? Carregador. Carregador foram pedidos mais modelos da Agamaston. Uma excelente marca. Ali tem mais um que tá meio perdido. Uma excelente marca pra você trabalhar, ó. Agamaston. Muito boa, viu? Tem uma saída muito boa. Vendo aqui em média de R$45,00 a R$48,00. A média de compra dele aqui pra mim, que tem mais de um modelo dele, foi de R$15,00 a R$17,00, né? Então, eu vendo eles na base aqui de R$45,00. Comprei também, pessoal. É a fonte, né? Pra carregador de iPhone 12 e iPhone 11, né? Aquela já tipo cita, né? Essa aqui é de 18 watts. No vídeo anterior, eu tinha comprado uma de 20 watts. Essa aqui é de 18 watts, né? Eu vou vender ela a R$80,00. Essa outra de 20 eu vou vender a R$84,00. Fazer uma diferençação muito grande de preço, né? Então, pessoal, preciso parar o vídeo aqui, porque chegou cliente na hora e eu fui atender. Eu fiz também, pessoal, nessa compra de agora, muito pedido de cabo, tá vendo? Um dos cabinhos, né? Tanto pra iPhone, quanto pra tipo C, V8. Esse carro também já tem chegado pra sempre pra gente, né? Procura dele. Que é o tipo C nas duas pontas. Os dois são tipo C. Tem chegado muito a procura dele pra gente aqui. Então, procurei fazer alguns pedidos deles também, né? Eu vou deixar agora pra vocês o nome do fornecedor e o contato, né? Pra você fazer o pedido nele. Ele tem um site pra você fazer o pedido. Você pode fazer o pedido pelo site. Depois eles entram em contato com você pra poder finalizar, né? Já a parte de frete e o pagamento, né? O fornecedor se chama Luiz Eletrônicos, né, pessoal? É um dos melhores fornecedores de eletrônicos, assim como a grande variedade de mercadoria que vocês vão encontrar aí na internet, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Informações, né? Como o contato, né? WhatsApp e o site dele, pessoal. Então é isso aí, ó. Fornecedor Luiz Eletrônicos. Muito bom e com muita confiança. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.